Olá meus amigos do Facebook e principalmente também do YouTube no canal TV Del Rey TV Del Rey no YouTube é um canal que está ganhando muita visibilidade todos os meus vídeos que estão aqui no Facebook todos os comentários que eu faço aqui eu faço também no YouTube é o mesmo vídeo é o mesmo arquivo tá bom a vantagem do YouTube é que você pode entrar na playlist e lá você pode assistir todos os meus comentários numa sequência lógica que vai te dar uma amplitude do meu linha da minha linha de pensamento então hoje como eu prometi mais uma vez seguindo aqui o conselho da minha amiga pegar na caneca do lado certo e eu quero falar sobre a eleição do Senado o que que foi aquilo hein gente o que que foi aquilo hein poxa vida parecia a final de Champions League sei lá como é que fala uma final de Copa do Mundo Brasil e Argentina uma audiência fantástica o Brasil inteiro acompanhando uma eleição do Senado e nem tanto a eleição da Câmara que o próximo programa vai ser sobre a eleição da Câmara mas a eleição do Senado virou uma atração mais ao mais audiência do que uma final de Big Brother que que foi aquilo líderes assim com com discursos densos sabe como diz um deles dias difíceis fazem fazem homens fortes e aí eu quero voltar a um 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 vídeo que eu fiz antes que eu fiz campanha para o Marinho Rogério Marinho né Rogério Marinho Tendão da Esperança e desculpa gente pô começa a falar aqui é foda e desculpa de novo e eu fiz campanha por Roberto Marinho Tendão da Esperança né porque ele precisava de mais visibilidade precisava de densidade eleitoral para fazer uma bancada forte e depois eu vou explicar por que eu fiz isso mas eu fiz aquele discurso, gente, olha, vamos pensar positivo vamos focar no Roberto Marinhos, não vamos pensar no outro candidato pensa naquele que você quer ganhar, fala, hashtag Roberto Marinhos não faça campanha contra o Pacheco mesmo assim alguém ficava lá, fora Pacheco e tal, mas tudo bem e por que eu fiz isso? Porque eu quis poupar o Pacheco por que você quis poupar o Pacheco? porque o Pacheco, além de ser um senador de Minas Gerais ele não é mineiro, mas é um mineiro adotivo ele não nasceu aqui, ele nasceu no estado do norte mas cresceu aqui, ele respirou o ar das montanhas bebeu da nossa água, experimentou do nosso queijo do nosso pão de queijo, da nossa cachaça então, ele ganhou muito de mineridade e ele foi muito mineiro nesses últimos mandatos nesse último mandato dele nesse último bienio porque é muito difícil você se equilibrar em uma polarização de novo em uma polarização tão radicalizada como estava essa e o mineiro é a arte da conciliação o mineiro ele tem essa vocação de trabalhar o meio termo o meio de campo então, ele atendia um lado e atendia o outro ele sabia que tinha uma polarização e ele não negou varida para nenhum dos dois então, Marinho minhas considerações para você Marinho não, desculpa Marinho também, mas nós estamos falando do Pacheco tá bom? depois eu falo do Marinho e falo do outro senador que concorreu mas enfim, o tema aqui é o Pacheco eu separei um trecho do seu discurso nove minutos e meio praticamente olha como é que você vai ser prestigiado aqui mas João, você vai prestigiar o Pacheco? o Pacheco foi um peso para a democracia? o Pacheco travou o congresso? diminuiu o congresso perante o poder judiciário? olha, o Pacheco foi mineiro o Pacheco foi sábio muitas das vezes e essa sabedoria do Pacheco eu vou passar para vocês agora porque o Brasil está assim, gente olha, hoje de manhã eu encontrei com uns adolescentes umas meninas e tal e aí elas perguntando e aí João, e a política e tal? porque eles não se envolvem muito não, sabe? mas eles me perguntaram eu falei, olha, eu acho que o Brasil hoje está dividido assim em três grupos seriam os bolsofóbicos que são aqueles que têm fobia para o Bolsonaro e eles não largam o Bolsonaro ocupou o imaginário deles e eles não vêem outra coisa a não ser o Bolsonaro então eles passam o tempo todo criticando o Bolsonaro então o Bolsonaro está sempre em evidência o outro grupo é os bolsonaristas que por apreciar a política do Bolsonaro entender que ele não foi um bom presidente também defendem os bolsonaristas os bolsonaros sempre defendendo os bolsonaros e eu falei e tem o pessoal do meio que são os neutrofóbicos aí uma menina de 15 anos falou assim mas aqui neutrofóbicos é quem tem fobia a neutralidade aí eu falei é, você tem razão aí eu perguntei assim para ela que nome que eu posso dar para o pessoal que está no meio termo aí ela normais então a gente aprende muito com as crianças com os adolescentes e vocês vão eu vou terminar o vídeo com eles essa geração YZ né que eles veem a gente assim os adultos com um olhar assim muito de de sabe descrença não é assim ignora porque é uma geração muito imediatista sabe eles assistem vídeos curtos porque eles percebem a coisa com tanta facilidade eles têm um start assim muito mais avançado que o nosso e a gente tem muita neura a gente tem muito assim complexos guardados sabe de vivências passadas de conflitos passados então o que cria essas neuroses na gente e faz com que a gente fica meio bitolado né aí por isso que eu falei os bolsofóbicos e os bolsonaristas os bolsonaros e os bolsofóbicos então vamos lá e aí se você for ver todos o Brasil tudo caminha para Bolsonaro no Brasil todos os caminhos levam ao Bolsonaro seja os bolsofóbicos sejam os bolsonaristas ele está lá nos Estados Unidos já tem quase um mês e meio ele não fala não faz um pronunciamento ficou calado o tempo todo mas ninguém tira o nome de Bolsonaro da boca então esse fenômeno que é esse momento político que nós estamos vivendo vamos trabalhar em cima disso por uma abertura de 7 minutos já perdi muita audiência porque o povo não tem paciência para ver isso mas sabe que você que está aí já me conhece o final sempre fica melhor não é isso? então vamos lá então antes de entrar eu vou entrar na fala do do interpretar a fala do nosso presidente do Senado durante o discurso de campanha que ele estava ainda fazendo a campanha vamos lá com vocês o senador da República presidente do Senado excelentíssimo senhor Rodrigo Pacheco senador de Minas Gerais uma pequena Brasil mas uma grande nação vamos lá há dois anos neste mesmo dia primeiro de fevereiro eu assumia certamente a maior responsabilidade da minha vida merecer a confiança do Senado Federal no meu primeiro mandato no meu primeiro mandato de senador segundo mandato político para presidir o Senado Federal e o Congresso Nacional os tempos não eram fáceis vivíamos uma crise institucional vivíamos uma crise da pandemia mas com um sentimento de profunda responsabilidade compreendi que os dois anos passariam e a cada dia desses dois anos eu tinha que me desencumbir para poder cumprir os compromissos que fiz desta tribuna e do juramento que fiz ao assumir o mandato de senador jamais me faltou atenção jamais me faltou dedicação jamais me faltou pontualidade assiduidade para que esta casa pudesse andar em momentos de crise entendeu onde que está a mineridade então vamos continuar trabalhou com o governo mais democrático dos últimos 30 anos vou repetir Pacheco trabalhou no seu último bienio com o governo mais democrático dos últimos 30 anos prestem atenção na fala do Pacheco vocês que são bolsofóbicos vocês tem que se curar prestem atenção e criamos a liderança da bancada feminina no Senado Federal que fez o maior movimento extraordinário movimento de defesa dos direitos das mulheres contra a violência política violência institucional violência doméstica violência de todo gênero discriminação de todo gênero através dessa bancada feminina mas também criei senhores senadores a liderança da oposição a liderança da oposição para equilibrar o jogo democrático porque a oposição a de outrora e a que virá merece respeito de um presidente do Senado e de uma casa legislativa criamos a comissão de segurança pública porque segurança pública é algo absolutamente fundamental de se ter como tema prioritário no Brasil e era inusitado que a casa legislativa a casa alta não tivesse uma comissão desta natureza logo no início dos primeiros dias nos primeiros meses aprovamos a PEC emergencial que permitiu o auxílio emergencial no alto da crise da pandemia e a boa sociedade brasileira saiba que muitas das iniciativas para assistir a população brasileira através de auxílio emergencial auxílio Brasil programa de apoio às pequenas e microempresas programa de apoio ao setor de eventos diversos projetos de assistência social nasceram foram concebidos no Senado Federal um Senado absolutamente colaborativo com o governo federal pauta-bomba perseguição exigências chantagens que infelizmente o Brasil se acostumou ao longo de anos a conviver na política isso não aconteceu definitivamente na presidência do Senado na relação que busquei manter cooperativa com o governo federal e com seus integrantes com as instituições de governo e com as instituições de Estado muitos projetos foram aprovados e aqui digo com toda a segurança o bienio mais produtivo da história do Senado nos últimos 30 anos e repito cooperativo com o governo federal porque diversas inúmeras matérias de interesse do governo foram aqui apreciadas inclusive no ano de 2022 às vésperas de um processo eleitoral em que tivemos o comprometimento com a sociedade brasileira de aumentar o auxílio Brasil de 400 para 600 reais de reduzir o preço dos combustíveis sacrificando Estados a favor da sociedade brasileira arquivando CPIs que contaminariam o processo eleitoral que eram tidas como uma pauta nociva e de enfrentamento ao governo tivemos senhores senadores e senhoras senadoras responsabilidade tchan 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 viram? o governo mais democrático dos últimos 30 anos então vou fazer uma pausa aqui e chamar a atenção da ministra Carmen Lúcia mineira né mineira mineira né vamos lá olha essa excepcionalidade excepcionalidade que você entendeu que existe e que em função dessa excepcionalidade pode se atropelar a nossa constituição foi um erro foi um erro porque você está na magistratura máxima então isso é um desvio não de conduta apenas é um desvio não de caráter apenas é um desvio psicológico sabe por quê? porque preste atenção forças armadas é uma instituição de estado forças armadas não é um partido político isso não significa que nos quadros das forças armadas possamos ter pessoas qualificadas para participar da gestão de um governo e fazer parte dela porque as forças armadas é uma formação que gera bons quadros para o Brasil então é natural não quer dizer que ter um presidente militar nós estamos vivendo um regime militar não quer dizer que ter membros elementos que serviram o regime militar incorporados como peças no processo executivo do governo que é um regime militar não entendeu? tanto que está aí foi um governo quatro anos trinta anos o governo mais democrático dos últimos trinta anos então vocês têm que curar essa neura esse bolsofobismo está fazendo vocês adoecerem estão adoecendo o Brasil assim como por exemplo o Lula falou que criou quase uma centena de universidades e as universidades é uma instituição de estado ali produz grandes quadros para entrar na administração pública e fazer uma contribuição porque são quadros de excelência isso não quer dizer que as universitárias os reitores tem que ser governo estado tem que ser partido o partido dos universitários dos cátedros o partido dos reitores então são instituição de estados assim como também a religião nós somos um país predominantemente católico bastante evangélicos e com várias outras religiões e que por isso toleramos todas elas porque somos um país democrático foi nos quatro anos do Bolsonaro isso não quer dizer que o fato de o presidente ser um homem de fé nós estamos no regime fundamentalista não é isso ter fé é se identificar com Deus é se identificar com a população brasileira que é a maior nação católica do mundo então não é uma um governo fundamentalista são pessoas pessoas que tem sentimento que tem fé que tem princípios entendeu o fato da OAB produzir grandes juristas que contribuem de uma certa forma para o entendimento do do grossário do judiciário também não deve pensar em ser governo a gente não pode tentar entender que uma ditadura da toga possa impor uma vontade acima da constituição em função de um excepcionalismo que é psicológico assim como a classe trabalhadora que produz grandes líderes sindicais e que por estar na base da sociedade possa ser um intermediário interlocutor dos anseios dessa classe da base da nação com a cúpula da sociedade e eles podem compor o quadro administrativo de um governo sem que a gente tenha aí uma ditadura do proletariado vocês estão entendendo? então é preciso vocês curarem esses traumas do passado a gente não pode viver de preconceitos porque preconceitos além de crime é uma doença emocional você não pode achar que o que está aqui hoje é o que esteve antes porque o conceito é uma coisa o preconceito ele é anterior ao conceito de hoje você não pode transferir para hoje um conceito antigo e atribuir esse conceito a esse momento entendeu? ministra Carmen Lúcia espero que os outros ministros também entendam isso então vamos continuar com o nosso senador da república Pacheco Pacheco é preciso ter coragem para ser presidente do senado e enfrentar os desafios que isso representa é preciso ter coragem eu sei disso eu sei disso o Duval sabe disso ele está sentindo na pele o que é bater de frente com essa mídia corporativa que também entende errado esse discurso que eu fiz aqui a pouco é também para essa mídia corporativa que está vivendo de preconceitos vamos lá tivemos projetos da pandemia a lei das vacinas nasceu neste senado aprovamos todas as medidas provisórias inerentes ao combate à pandemia vindas do governo federal porque tínhamos esse compromisso com a sociedade brasileira e tínhamos esse compromisso também com colegas senadores que morreram de covid tivemos a cautela ambiental e era preciso enfrentar esta pauta e ter cautela com ela para que a situação da imagem do Brasil não se agravasse eu invoco a responsabilidade de cada um dos senhores dos senadores e senadoras que temos a responsabilidade de fortalecer a imagem do senado federal porque aqui nós fazemos coisas boas aqui nós salvamos pessoas aqui nós votamos leis aqui nós favorecemos a sociedade aqui nós fazemos os enfrentamentos devidos em relação às crises e não é possível que só pautas negativas possam ser movidas inclusive por nós próprios parlamentares como algo mais significativo do que aquilo de bom que é realizado e efetivamente realizado no senado federal temos compromisso para o futuro defender a prerrogativa dos senadores e as condições plenas para o exercício de seus mandatos neste último bienio sobre a presidência do senado tivemos respeito aos senadores e qualquer senador que sofrer algum tipo de perseguição de retaliação de revanchismo ou algo que o valha merecerá a pronta resistência do senado federal seja contra quem for porque os senhores são eleitos pelos seus estados têm suas prerrogativas têm as suas imunidades e serão defendidas pela presidência do senado porque isso é obrigação de um presidente do senado e como é bom depois de dois anos como presidente do senado ver esse plenado cheio para que possamos aqui dialogar de forma amistosa respeitosa que é o que definitivamente deve haver numa casa legislativa encontrar pontos que nos unem encontrar pontos que nos convergem e que as divergências sejam exercidas com respeito respeito à divergência é pilar da democracia viu é hora de engrandecer a câmara alta é hora de engrandecer o papel do senado é hora do senado se fazer presente e aí eu chamo a atenção de você mineiro mineiro adotivo meu querido Pacheco que preste atenção nos movimentos que estão sendo feitos contra um de seus pares que é um homem sério um homem de bom senso que não é nem bolsonarista que não é nem lulista que é um homem preocupado com o país e ele está aí com um documento para ser protocolado para criar uma CPI que é coisa séria e que você deve levar a sério porque isso não é brincadeira tá bom nós estamos no extremismo e a gente precisa resolver essa questão para sarar o Brasil não é para enfrentamento é para sarar o Brasil então dê atenção ao Pacheco mostra que você aprendeu com os ares das alterosas vamos continuar teremos desafios de matérias importantes para o senado federal primeiro a de não deixar retroceder conquistas importantes do parlamento brasileiro eu como deputado votei em várias delas como senador também votei em várias delas e como presidente do senado também aprovei em várias delas e não gostaria que houvesse retrocesso atrimoramento sempre retrocesso nunca e temos um desafio agora pela frente a reforma tributária um novo arcabouço fiscal porque não podemos admitir que se continue a arrecadação confusa do sistema tributário brasileiro tampouco podemos permitir que se acabe com a responsabilidade fiscal no nosso país que é uma conquista da modernidade e nós temos que garantir que se combata a gastança desenfreada do Estado brasileiro e a propósito de Estado que busquemos o Estado necessário o enxugamento da máquina arrecadação sustentável corte de gastos públicos e temos que cobrar o governo federal corte de despesas viu prestou atenção vamos manter o legado do governo Bolsonaro por isso que eu falo no Brasil todos os caminhos levam ao Bolsonaro eu sei que dói para alguns vocês estão ainda sobre efeito de hipnose quando fala Bolsonaro vocês travam mas isso com o tempo vocês vão sarar tenho certeza é uma questão de tempo vamos lá temos responsabilidade em relação às informações o projeto que disciplina o marco legal das plataformas digitais já aprovado nessa casa é preciso que haja a aprovação definitiva porque definitivamente isso não interessa absolutamente ninguém muito menos ao Brasil é definitivamente inconcebível que a gente viva hoje no palco da desinformação no palco da desinformação manipulada é preciso que nós tenhamos responsabilidade em relação a isso aí que você desafinou aí eu fiz questão de colocar esse ponto sabe por que Marinho? é Pacheco o mineiro tem um compromisso com a liberdade e aí a gente entende que você foi um mineiro adotivo você não tem sangue mineiro você tem alma mineira conquistada ao longo do seu né do seu momento vivido aqui em Minas Gerais então saiba de uma coisa essa resistência você vai ter em Minas e no Brasil inteiro a liberdade plena nada de colocar camisa de forca na internet tá bom? olha eu vou te dar um exemplo vocês estão aí tira generais põe generais troca generais mexe pra lá mexe pra cá aí o Lula indica um general o primeiro discurso do general sabe qual que foi? nós estamos vivendo um excesso de informação e pra combater esse excesso de informação só tem uma remédio só tem uma solução é mais informação não é menos informação é mais informação por isso que eu falo que o exército é uma instituição de estado não é um partido político você pode mexer as peças tirar um 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 general aqui um general ali você não vai achar general Melancia você vai achar uma instituição sólida uma uma instituição que tem um princípio básico que é zelar pela liberdade do povo brasileiro zelar pela integridade territorial zelar pela independência pela soberania né de um país grandioso como é o Brasil então pode estar certo disso se tiver uma fissurazinha nas forças armadas o Brasil desmorona então pode ter certeza é uma instituição sólida e acreditem nisso vocês que ainda tem a dúvida nós estamos resolvendo a coisa do jeito certo no parlamento primeiro você fortalece o parlamento você dá voz aos parlamentares você traz a casa a câmara alta traz a câmara dos deputados coloca eles num debate político e assim que a gente vai avançar com esse país tá certo vamos continuar quero falar a respeito da relação entre os poderes e de algo fundamental que haverá de nos unir a democracia em relação ao trato com o poder executivo e o poder judiciário vamos instalar imediatamente as comissões mistas de medidas provisórias votaremos e teremos colaboração em relação às medidas provisórias do poder executivo mas exigiremos que matérias não afetas a medidas provisórias sejam feitas através de projetos de lei porque é o papel princípio dessa casa haveremos de estabelecer a independência devida em relação ao poder executivo um senado que se subjulga ao executivo é um senado covarde e nós não permitiremos que ele seja subjugado ao poder executivo contrato harmonioso porque assim recomenda a constituição mas com a imposição devida da nossa independência em relação ao poder executivo esse é o discurso certo independência do poder legislativo independência da casa do povo autonomia dos nossos representantes soberania dos nossos representantes independência de todos aqueles que representam seus representados e que possam falar em nome deles é isso aí é isso aí não se curvar a grupos a interesses não é porque o o governo tem ministros que são eleitos e aí entram lá para votar para te eleger que vai achar que vai interferir no poder legislativo na casa do povo essa é a democracia que a gente quer aí é que está a força desse país isso tem que voltar a ser uma instituição que tem o seu papel dentro da sociedade deixa de ser entendeu esses boca mole que jogam conversas ao lento vamos lá estou apostando a ser hein rapaz não vai decepcionar não em relação ao poder judiciário e muitos são os motivos de reclamações em relação a relação com o poder judiciário supremo e tribunal federal afirmo e devo dizer que diferentemente do que sustentam de revanchismo de retaliação de possível enquadramento ao poder judiciário que dá a palavra final aos conflitos sociais e jurídicos nós devemos cumprir o nosso papel verdadeiro de solucionar o problema através da nossa capacidade e do nosso dever de legislar vamos legislar para se colocar limites aos poderes vocês viram ali foi só falar do poder judiciário já começaram a tentar cortar o homem ali tem o embate aí tem uma coisa sabe engasgada é aí que está o gargado vamos continuar a ver interessante né decisões monocráticas do supremo tribunal federal legislemos se colocar limites vamos amendo ao poder judiciário que dá a palavra final aos conflitos sociais e jurídicos nós devemos cumprir o nosso papel verdadeiro de solucionar o problema através da nossa capacidade e do nosso dever de legislar vamos legislar para se colocar limites aos poderes se há um problema em relação às decisões monocráticas do supremo tribunal federal legislemos quanto a isso se há um problema nos pedidos de vista em relação ao supremo tribunal federal e aos tribunais superiores legislemos em relação a isso se há um problema de competência do supremo tribunal federal legislemos quanto a isso eu próprio sou um autor de uma proposta de emenda à constituição que suprime a competência em matéria penal do supremo tribunal federal extinguindo o recurso especial e o recurso extraordinário perdão em matéria penal no âmbito do supremo tribunal federal legislemos como podemos legislar e essa é uma discussão sadia e honesta e disse ontem numa entrevista legislemos sobre a limitação temporal da ocupação de ministros de tribunais superiores e do próprio supremo tribunal federal essa é uma discussão possível essa é uma discussão sadia essa é uma discussão que não caracteriza revanchismo e retaliação vamos trazê-los à discussão e enfrentarmos os problemas dos limites entre os poderes e dessa estabilidade senador Rodrigo Pacheco para concluir para concluir mesmo obrigado tá vendo que o Brasil pacifique e que as divergências fiquem no campo sadio da política bem depois que eu dei esse aval para o Marinho eu quero ser rápido porque não posso deixar de perder essa audiência que eu já tenho quem chegou até aqui tem que ser presenteado com alguma coisa boa eu vou falar dessa menina aqui essa menina aí ela se chama Fernanda Valente ela é estudante amapaense ela tinha 14 anos isso foi em 2014 ela foi vencedora da etapa nacional da 43ª edição do concurso internacional de redação de cartas ela na época disse já ter lido 65 livros a adolescente é aluna de uma escola foi aluna de uma escola privada localizada no bairro Buritzal na zona sul de Amapá eu vou ler a redação dela vocês vão ficar emocionados se eu chorar vocês não 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 estranham porque eu sou emotivo então vamos lá ela escreveu assim certa noite ao entrar em minha sala de aula vi no mapa mundo o nosso Brasil chorar o que houve meu Brasil brasileiro perguntei-lhe e ele espreguiçando-se em um berço esplêndido esparramado e verdejante sobre o América do Sul respondeu chorando com suas lágrimas amazônicas estou sofrendo vejam o que estão fazendo comigo antes os meus bosques tinham mais flores e meu seio mais amores meu povo era heróico e os seus brados retumbantes o sol da liberdade era mais fúgido e brilhava no céu a todo instante onde anda a liberdade onde estão os braços fortes eu era a pátria amada idolatrada havia paz no futuro e glórias no passado nenhum filho meu fugia a luta eu era a terra adorada e dos filhos deste solo era a mãe gentil eu era gigante pela própria natureza e hoje devastam e queimam sem nenhum homem de coragem que as margens plastas de algum riachinho tenha a coragem de gritar mais alto para libertar-me desses novos tiranos que ousam roubar o verde louro da minha flâmula eu não suportando as chorosas queixas do Brasil fui para o jardim era noite e pude ver a imagem do cruzeiro que resplandece no lábaro que nosso país ostenta estrelado pensei conseguiremos salvar esse país sem braços fortes? pensei mais quem nos devolverá a grandeza que a pátria nos traz voltei à sala mas encontrei o mapa silencioso e mudo como uma criança dormindo em seu berço esplêndido não chorei mas quase isso foi em 2014 2018 uma outra menina surgiu na faixa dos seus 10 12 anos e fez uma coisa muito linda e falei vamos compartilhar isso? vamos e vou terminar com ela e antes disso que a última palavra vai ser a dela eu quero deixar para vocês que nós vivemos uma grande nação tenha orgulho disso essa pátria amada esse povo maravilhoso vai saber resolver suas diferenças sabe por quê? porque é um povo de fé e é baseado nessa fé que eu falo para você que votou na esquerda que votou na direita que votou no centro como dizem essas meninas os normais e que pensam lá em cima e pensam lá embaixo que essa nação tem solução e nós vamos ser ainda por muito tempo a locomotiva da América Latina a maior potência da América do Sul uma referência para o mundo de um povo criativo soberano feliz e abençoado por viver nesse berço esplêndido então essa geração Z essa geração Y que está aí está cagando para essas merda que a gente fala e porque a gente faz porque eles são imediatistas eles são futuristas e é deles esse universo esse país o futuro é deles e nós adultos tiramos esse ranço das nossas costas esse passado que nos deixou com marcas e passamos a pensar no conceito sem preconceito e miremos nessa geração que vem por aí então com vocês a geração Z você já escolheu seu candidato para governador presidente? comente com seus amigos debata com seus parentes mas não perca a estima dos outros cada um com sua razão não jogue fora um amigo por causa de uma eleição vote com fé e segurança que a escolha seja consciente mas respeitando o do lado se ele pensar diferente não queira incutir a força a sua ideologia o que é mentira hoje já foi verdade um dia defenda a sua bandeira sem ódio e intolerância o fanatismo te cega te deixa na ignorância por isso tudo eu te peço do fundo do meu coração não troque seu amigo por causa de uma eleição por isso tudo eu te peço tá bom, por isso tudo eu te peço tá vendo? pode por isso tudo eu te peço não, eu vou precisar eu te peço adoro eu te peço eu te peço pro eu te peço Obrigado.